Os indicados para a melhor meia-esquerda são... Meia-esquerda. Bruno Cesar, do Corinthians. Conca, do Fluminense. Douglas, do Grêmio. Por favor, subam ao palco. Bruno Cesar, Conca e Douglas. Que campeonato fez o gigante, Conca, hein? Que campeonato. Bruno. Bruno. E o melhor meia-esquerda, troféu de bronze, vai para... Douglas, do Grêmio. Que não está presente. Que não está presente. O troféu de prata vai para... Bruno Cesar, do Corinthians. E o troféu de ouro vai para... Essa grande figura, que é o Conca. Marabéns. Marabéns. El opa, meu... Casa, mano, para... Estamos indo mexicana... ... kadaje até chegarreira سim. Estou indo ao palco deila, troféu de algumas pedagAS... O que é isso?